6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje quem matou o homem de 33 anos em Governador Valadares. É questão de tempo para a polícia descobrir. O corpo da vítima foi visto boiando nas águas do Rio Doce. Na região do Vale do Aço, motorista atropela ciclista e foge do local do acidente. Mas graças às imagens de um circuito de monitoramento, a polícia militar prendeu o condutor. 5 de novembro, hoje completa 9 anos da maior tragédia ambiental do Brasil, a do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. Música Música